Para você que já atualizou o seu iPhone para o iOS 15, meu amigo, fica ligado neste vídeo que eu trago várias dicas aí para fazer a bateria do seu iPhone durar muito mais aí no iOS 15. Vale lembrar que quem tá no iOS 14 ainda, as dicas vão servir da mesma forma, tá? E aí galera, até que eu me chamo Darlos Lima e sejam bem-vindos. É o seguinte, pessoal, quem acompanha o canal sabe que eu não gosto muito de enrolação, então vamos conferir aí quais são essas dicas que vai fazer a bateria do iPhone durar muito mais no iOS 15. Bora lá! Então, pessoal, a primeira dica para economizar bateria no seu iPhone 11 é a seguinte. Você vai aqui em Configurar, tá? No caso aqui, Ajustes, né? Aí você vai subir até a opção de Privacidade. Aqui em Privacidade você tem a opção aqui de Serviço de Localização. Para quem não sabe, a localização é um dos maiores vilões da bateria de qualquer celular, seja Android ou iOS. E o que eu falo? Pessoal, se você não precisa que os aplicativos utilizem a localização do seu celular, desabilite que isso vai fazer com que o iPhone consuma bem menos bateria. Isso vai aumentar sim a duração da bateria do seu iPhone, mas caso você precise, você pode deixar ativado. E o que eu indico nesse caso? Se você deixa ativado, você pode fazer o gerenciamento. Tem alguns aplicativos que não é preciso que ele tenha acesso à tua localização. Então, você vem aqui e coloca Nunca, como é o caso aqui do Kawai. Eu não quero que ele acesse a minha localização. Então, eu deixo Nunca, tá? Dependendo do app, você pode deixar, como eu deixo aqui o Nubank, Nubank aqui, durante o uso do app, tá bom? Tem alguns casos que o aplicativo utiliza sempre, mas você pode deixar isso aqui, que ele vai acessar a tua localização só quando você tiver com o aplicativo aberto, tá? Então, é muito bom você fazer esse gerenciamento. Então, essa foi a primeira dica. A segunda dica, pessoal, é relacionada a isso aqui, Wi-Fi e Bluetooth. Muitas das vezes, você vem aqui e desativa, né? Wi-Fi, Bluetooth, e uma coisa que você não sabe é que dessa forma você ainda não desativou e ele consome muita bateria em segundo plano, tá? Então, ele permanece ativo em segundo plano. O que você realmente deve fazer quando você quer desativar Wi-Fi ou Bluetooth? É ir até ajustes, aqui você vai até Wi-Fi e olha só como ele ainda está ativado aqui. Ele ainda está ativado em segundo plano. Dessa forma aqui, você só desativou por durante, né? Esse dia de hoje. Amanhã ele já vai ativar automaticamente, no caso, já vai voltar a funcionar, a conectar a uma rede ou então, no caso do Bluetooth, conectar a algum aparelho, tá bom? Então, você vai ter que vir aqui, desativa. Vai lá em Bluetooth. Olha só, ainda está ativado. Aqui está desativado. Ali, no caso, ele está só oculto, né? Não está conectando. Mas você vem aqui e desativa também. E fazendo isso, vai evitar que seu smartphone fique procurando rede ou então, algum aparelho Bluetooth, tá bom? A terceira dica, pessoal, fica aqui, olha só. Aqui em ajustes também, tá bom? Aqui você vem até geral. E aqui tem esse recurso. AirPlay e AirHandor, tá bom? Aqui, o que que acontece? Aqui, o AirPlay é um serviço, né? Que você pode conectar aí automaticamente a TVs compatíveis com essa tecnologia. Aqui está automático, tá bom? Então, ele fica procurando direto. Então, meu amigo, pra que? Se você não utiliza isso aqui, você pode deixar nunca. Então, deixa desabilitado que ele não vai ficar procurando TVs, né? Aparelhos aí compatíveis com essa tecnologia. Aqui em Randolph, o que que acontece? O Randolph permite que você comece algo em um dispositivo e continue instantaneamente de onde parou em outros dispositivos com a sua conta do iCloud, tá bom? Então, se você não utiliza, não tem aí, nem sabe o que que é isso, né? Desabilita que isso aqui tá consumindo a tua bateria, meu amigo. Então, isso vai sim economizar muita bateria do seu iPhone. A próxima dica fica também aqui na guia geral e aqui você tem a opção de atualização em segundo plano. Olha só, quando ativado, né? No caso, tá ativado aqui, permite que os apps atualizem conteúdo em segundo plano quando houver uma conexão Wi-Fi ou celular. Pra quê? Você quer isso ativado, tá? Então, você pode até deixar ativado ou somente Wi-Fi ou então, né? No caso aqui, Wi-Fi e dados móveis. No caso, pessoal, tem aplicativos aqui que não é necessário que ele fique atualizando em segundo plano aí. Então, você pode ou desativar aqui, tá bom? Todos os apps ou então, você pode selecionar aqui os apps que você não quer que atualizem automaticamente. Como o caso aqui, olha só, em segundo plano, né? Aqui, esse aqui também não. Então, você vai selecionando aí os aplicativos que você não quer que atualizem em segundo plano, tá? Então, essa foi mais uma dica bem bacana que vai fazer o seu iPhone durar aí, né? Bem mais, aí, economizar bem mais bateria. A quinta dica fica aqui em bateria, tá bom? Olha só, bateria. E aqui tem um modo de pouca energia. Esse modo aqui é muito importante que você ative ele quando a bateria já estiver ali abaixo de 30%, abaixo de 20%, porque isso vai fazer com que não seja executado nada em segundo plano e vai economizar muita bateria até que você chegue ali a um local que você pode recarregar o seu iPhone, tá? Então, deixa ativado aí que vai fazer com que a bateria dure um pouquinho mais, né? Te salve ali um pouquinho mais até você conseguir recarregar a bateria do iPhone. A sexta dica é relacionado à Siri, tá bom? Então, se eu falar, e aí, Siri? Olha só, Siri indisponível, seu iPhone não está conectado à internet. Então, eu vou conectar aqui à internet, né? Não funcionou porque eu estou desconectado. Então, agora, se eu falar novamente, e aí, Siri? Pronto, pessoal, tá funcionando, ó. No caso aqui, eu não vou querer que ela faça nada. Mas ela tá todo o tempo, né? O smartphone tá todo o tempo me ouvindo pra ver se eu falo, né? Esse comando. Então, pra que isso, meu amigo? Eu vou bem aqui, olha só, na Siri e busca, tá? E eu vou desativar essa opção. Se você costuma utilizar isso aqui, sim, deixa ativado. Se não, eu mesmo não uso esse recurso, eu vou desativar. Pronto, desativei. Tem até a opção aqui, ó. Pressionar botão lateral para Siri. É claro que isso aqui não vai consumir tanta energia. Mas se você quiser desativar também. Mas no caso, o que consome mais é isso aqui. Porque o aparelho vai estar todo o tempo ouvindo. Ver se você não fala, né, aquele comando ali de aí Siri, tá bom? Então, essa aí foi mais uma dica bem bacana. A sétima dica, pessoal, fica bem aqui, olha só, em acessibilidade. Aqui você vai subir um pouquinho e tem a opção de reconhecimento de som. Quando ativa o pessoal, ele fica reconhecendo esses sons aqui, ó. No caso aqui, tá nenhum, né, mas normalmente a pessoa deixa aqui ativado algum desses sons. E o aparelho vai ficar a todo o tempo ali com o alto-falante ligado, né. Com o alto-falante não, com o microfone ligado ali, procurando, né. Tentando ouvir algum desses tipos de sons aqui para identificar, né, e notificar o usuário. É claro que isso aqui é um recurso destinado ali a deficientes, né. Então, isso aqui, se você não é deficiente, você pode deixar desativado, que não tem problema algum, tá bom? Para saber mais, é só ler essas informações aqui. Então, agora vamos para a próxima dica, a oitava dica, né, que é bem aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui, fica aqui também em acessibilidade. E aqui você vai descer até a opção aqui de, deixa eu ver, movimento, tá bom? Aqui você vai ter a opção de reduzir movimento. O que que é isso? Reduz o movimento da interface do usuário, incluindo o efeito de paralaxe dos ícones. Olha só, tá ativo, né. Preste bem atenção nesse movimento, né, nessa animação que faz quando eu faço isso aqui, tá bom? Olha só, tem uma animação aqui. Deixa eu abrir aqui outros aplicativos para você ver como é que funciona. Olha só, no caso, né, ele tá ativo. Deixa eu ver aqui, ele tá ativo, né, deixa eu desativar. Pronto, olha só, agora tem. Então, no caso, você vai ativar, meu amigo. Eu tava até me confundindo. Quando ativo, ele diminui essa transição, essa animação, né, esse movimento aqui. Então, isso vai fazer aí com que o smartphone tenha menos processamento, né, pra fazer essa animação. Só que eu vou te falar uma coisa. Eu gosto mesmo é da animação, então, por mim, que coma mais bateria, né, que consome, consuma mais bateria que eu não tô nem aí. Mas você que sabe aí, olha só, eu prefiro dessa forma aqui, tá bom? Então, se você quer economizar um pouco mais de bateria, não se importa muito com esse recurso, ativa e não vai ter esse tipo de animação. Mas eu prefiro deixar assim mesmo, olha só, bem bacana assim. A nossa última dica, pessoal, fica aqui em Tela e Brilho e tem essa opção de True Tone, tá? True Tone, sei lá, como é que eu trouxe isso aqui. Então, meu amigo, quando ativo, o que que acontece aqui? Olha só. Adapte a tela do iPhone automaticamente de acordo com a iluminação ambiente. Então, ele vai ficar meio que mudando a cor da tela aqui e, na minha opinião, isso não tem aí muita necessidade. Tem vezes que a tela tá aí com a cor muito estranha e eu mesmo não gostei disso, tá? Apesar de que ele vai ficar utilizando o sensor pra identificar a iluminação ambiente. Então, isso vai ser uma coisa a mais consumindo bateria. Eu sempre deixo isso aqui desativado, tá? Então, essa foi a nossa última dica. E aí, pessoal, gostaram das dicas? Se sim, deixa um like aqui que é pra eu ficar sabendo o que vocês gostaram, tá? Aproveita também e comenta aqui embaixo se você já atualizou o seu iPhone para o iOS 15 ou tá com medo. Comenta aí que eu quero ver os comentários de vocês, tá bom? No mais, não esquece de me seguir no Instagram, tá aqui na tela e também link na descrição. Qualquer dúvida, galera, qualquer dúvida mesmo, corre lá no meu direct que eu respondo muita gente por lá. No mais, vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.